Pelo nome LAS é o site que dá pra você já conseguir entrar. Ah é? Já consegue? Porque é .com.br. É, .com.br. X, barra X. Vamos ver se sai direitinho. Ó, eu faço cara de paisagem. Eu olho pra cá. Pode olhar direto não. Olha no meio mesmo. Espontânea, espontânea. Foi? Foi. Mas você quer tirar o...